Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio Daquele jeito, no pink do Goiás Dando aquele rolo de XJ E mano, tô indo almoçar Tô indo aproveitar que essa chuva deu uma parada Porque mano, faz dias já que tá chovendo aqui em Londrina Quando a gente não tá doente, tá com grito Tem a chuva, né mano? É tenso, mano Galera, o tempo em Londrina Tá crucial assim o negócio E nesse meio tempo eu andei criando uma dúvida muito grande Sobre qual que corre mais aqui Qual que vocês acham que deve correr mais, galera? Se é a XJ ou o Audi? Não sei, mano É, eu tô com essa cruel dúvida aí Não sei qual que deve correr mais ainda, meu Deus Mas bom, a gente pode pegar e fazer algumas comparações aqui Pra gente descobrir, não é mesmo? A gente pode fazer algumas comparações Pra gente descobrir isso Vamos lá XJ tem 87 cavalos 87 cavalos E o Audi tem 186 cavalos Oh my god, o Audi tem muito cavalo É quase um rodeio de tanto cavalo Calma gente, calma mais ou menos Porque é o seguinte De carro, não é a mesma coisa que de moto, né mano? Tipo, se for uma moto de 186 cavalos Nem um avião pega, entendeu? 186 cavalos em uma moto É muito motor Num carro já não é tanto Tanto, né? É bastante Mas não é tanto Que bom O que mais que a gente pode comparar aqui? Só antes eu queria pedir pra vocês Que ainda não tem a camiseta Ou a blusa do canal Vai no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Tá muito top Então vai lá Garante a sua Vai me ajudar grandão Beleza? E... Bom, galera Pelo que eu andei testando ali Sabe? Do Audi Comparado com a XJ A XJ tá em arrancada A XJ anda mais rápido Tipo, a XJ é mais veloz É moto, né mano? A moto é mais veloz, sabe? Agora se a gente talvez Colocar na estrada Daí talvez a porra fica séria pro lado da XJ Porque o Audi tem final, né mano? Tanto que o painel dele marca 280 Se eu não me engano É, marca 280 Já da XJ Cês sabem muito bem Que ela corta giro Em 227 E é o top speed dela 227, 228 E não vai passar disso Não vai Não vai Pode colocar o pai de santo Dançando aqui, ó Dançando no envolvimento Dançando Dessa vez Coloca ele no tanque aqui Dançando isso Que o bagulho não vai passar 228 Esse é o mal da XJ Não passa de 228 Limita no 228 Mas, Mike Cê é retardado 228 Cê tá correndo Pô, caramba Sim Sim, tá correndo Mas Quando você tá na estrada Assim, sabe? Por exemplo Você vai pra praia Meu irmão Chega uma Tem uns lugares da estrada Assim, ó Que a moto tá 228 Assim, ó Tá desse jeito Assim, ó Cê já tá lá faz minutos Assim, ó Igual um carameco velho Tá ligado? Não vai Cê tá 228 E a moto não vai mais que isso, mano E cê quer ir muito mais, sabe? Então, eu acho que no final O Audi deve levar, hein, mano? Eu ainda não peguei a estrada com o Audi Não sei quantos que ele vai dar de final na estrada Não sei quantos que ele vai conseguir atingir, sabe? Mas Eu vou fazer o teste qualquer hora, né, mano? Qualquer hora não, né? Qualquer dia aí Qualquer Qualquer vez aí que eu vou Pra longe Lembrando que Essas estradas que tem aqui na Na região aqui De rodezinho curto Não dá pra Pra meter o louco, né? Pra tentar dar mais de 200 num carro Porque ele tem muita curva Não tem pista dupla O asfalto é ruim E isso e aquilo, sabe? Então, tem que preservar a vida também, né, gente? Eita, morreu Agora, por exemplo Indo pra praia mesmo A estrada é top, filho A estrada é top, top, top O bagulho é pista dupla E tem proteção no meio da pista Pra ninguém vir ultrapassar e bater de frente com você Tem todas as frescuras, né Na estrada Então, na estrada A gente vai fazer esse teste aí Qualquer hora Qualquer hora a gente vai pegar a moto E qualquer hora a gente vai pegar o carro E vai fazer o teste na estrada De moto Eu já fiz em outros rolês E a moto Pegou 228 227 E ela não passa disso Não passa porque corta, né? Mas eu ainda acho que a XJ Dá pau no áudio Tipo De final não vai dar Vai perder no final pro áudio Beleza Mas, mano O negócio até chegar no final É aí que tá, né? Se eu colocar a XJ e o áudio do lado A XJ, mano Deve sair moendo A XJ pega, mano Pega 80 e pouco em primeira, velho 80 e pouco em primeira Se não me engano 165 Uma coisa assim Segunda Tipo Questão de segundos Viu? E a segunda vai ser De pouco A terceira vai 140 A quarta vai 200 Quase 200 vai a quarta Eu acho 180 se eu não me engano Eu sei que a sexta marcha Na XJ dá pra engatar Em 205 A última marcha Em 205 Você manda a última marcha A última Depois do 205 Você ainda tem mais rolê Ainda E a sexta A sexta Depois do 205 Você manda a sexta Aí o troço fica louco, hein? Pensou? Mas é bom Afinal de contas Eu acho que isso é só um comparativo Mesmo, né, galera? Porque Vocês sabem muito bem Que eu não apoio Esse negócio de disputa Entre carro Moto Carro com carro Moto com moto Eu não sou aquele cara Que curte muito Um racha Assim, sabe? Não sou muito fã De racha, não Mas, né? Como eu sei que vocês gostam A gente acaba Falando um pouco Desse assunto e tal Vocês ficam ligadão Em tudo, né, mano? Exato, Fih XJ aqui, ó Causando, louco Causando, né? E, mano Vai chover Com força Aqui em Londrina De novo E Londrina, galera O clima é tenso Vocês sabem Que o clima aqui em Londrina É tenso O negócio chove toda hora Olha, ele liso Olha isso, meu irmão Mas eu vou tentar Ser gente boa Com vocês Vou fazer o seguinte Vou pegar o carro Daqui a pouco Lá em casa E vou lá buscar Minha amiga Letícia Isso mesmo Vou buscar minha amiga Letícia Porque ela tá com a perna machucada Já tem uns dias Vocês sabem, né? Contei pra vocês Num vídeo aí Que ela torceu o joelho E tal E ela tá mal Então eu vou levar ela Pra dar um rolê Ela já melhorou bastante, sabe? Mas ela ainda tem que tomar Bastante cuidado Com a perna dela E eu tô pensando Seriamente Seriamente E pegar e tentar Trolar ela Eu falei pra vocês Que se o vídeo lá Que eu pedi a Thayna Moura Batesse 250 mil likes Eu ia trolar ela Levando ela no motel Ou então parando A porta do motel Sei lá Zoando ela Com alguma parada de motel Só que o vídeo não bateu 250 mil likes Bateu 200 e 200 e chororó 200 e quebrado Sabe? Então Por causa disso Não vou fazer com a Thayna Mas eu posso fazer Com a Letícia Sem meta de like Dessa vez Não coloca meta Porque a meta afeta a mina Não vai Sem meta de like Deixa o like aí Comenta O que você acha Que eu vou buscar ela E não vai tentar fazer Um bagulho louco Você vai ver Você vai ver Vocês vão gostar Certeza que vocês vão gostar Mas pra isso Eu preciso da ajuda De vocês Vem galera Ai XJ Ó Não acaba nunca As marchas da reduzida Mano Nem 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 Só vai reduzindo Pai Uma hora acaba Né mano Ai Bateu um mosquito No meu nariz Mano Tem que bater Um mosquito Em mim No rolê Senão Senão O vídeo Não dá bom Tá ligado Senão Não é O nosso Bateu um mosquito No meu olho Não é A mesma coisa Não é Chama no grau É galera E bagulho é louco Vou virar Aqui Nossa quebrada Aqui ó O bagulho é louco Mano Acho que eu virei no lugar errado Não era que não Ai que merda Ai que merda E riu caminho ladrão Ainda era de ver se morando Nesses condomínios Que tava toa E bom né galera Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Não esquece Deixa aquele like Monstro no vídeo Beleza E ai pombinha E bom Vamos encerrando por aqui Então muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau